Aí você tá feliz, caminhando pelo bosque e se depara com este bicho. Acreditem, embora se pareça muito, não é aranha. É claro, eles se parecem muito com aranhas porque são aracnídeos, mas eles não são da ordem das aranhas. Aranha está na ordem aranha e estes aqui são da ordem amblipige. Veja ele em ação nesse vídeo. Então ele tá ali tentando pegar a baratinha, te liga só. Já era. Mas realmente pessoal, embora ele seja assustador, pra nós eles são inofensivos. Eles possuem hábitos noturnos e às vezes podem ser bastante difíceis de encontrar. Mas se você encontrar um, tire uma foto, dê um sorriso e siga em frente.